Música Muito boa noite galera, bem vindos a mais um jogo aqui na equipe da UGC Fazendo um belo trabalho na organização desse campeonato Espero que todos vocês estejam tão animados quanto eu para esse jogo que parece ser no mínimo interessante Temos ali Titans 5 vs Hydra Gaming, quem assistiu o jogo de número 1 que acabei de narrar? Bom, espero que tenham gostado muito Titans 5 nesse jogo número 1 mandou melhor do que a Hydra Gaming Com certeza, venceu o primeiro jogo, então está 1x0 para eles Esse jogo 2 parece ser bem interessante Espero que todos vocês estejam assistindo a gente, não só aqui no Twitch ao vivo Mas também no nosso canal do Youtube, feito pela UGC, por sinal Muito bem feito lá, quem não sabe, quem ainda não foi, vai lá correndo ver o que tem de oportunidade bacana E para vocês que não conhecem, acessem o site deles, é muito interessante mesmo www.ugcligue.com Bem facinho de acessar, lá tem muitas informações sobre este campeonato que está rolando E também sobre outros campeonatos que estão por rolar Muito bacana, corre lá e dá uma olhadinha que vocês vão realmente gostar Bom, só para falar um pouquinho do campeonato Esse aqui na verdade está sendo bem o comecinho, as classificatórias apenas É só os times da América do Sul que está rolando, tipo um torneio da América do Sul Está valendo 2 mil dólares de premiação É, 2 mil dólares de premiação O que significa aí? Bom, hoje pelo menos, hoje no dia do jogo, dia 21 do 9 de 2014 O dólar está por volta de 2.3 Então eu vou calcular o chutando assim, vai dar... Uns 4.600 reais de premiação Cara, é bastante dinheiro, viu? Bastante mesmo Então fiquem conectados para este jogo, que parece ser muito importante Titans 5 jogando agora de Temidos e Hydra Gaming jogando de Iluminados Opa! Titans 5 jogando no time de cima e Hydra Gaming no time de baixo, bem facinho Bom, 4 bans para cada lado Já vou falando, já vou começar, vou partir para o jogo Para vocês que não me conhecem, sou o Musidota Espero que gostem da narração Vamos lá! Titans 5 já baniu Lycan Trope Faceless Void Wraith King E Silencer Olha, bacana, interessante Já na Hydra Gaming, nós temos Death Prophet Doom Centaur Warhunter E também temos Jakiro sendo banidos Estou gostando de ver Estou achando bem interessante Vale a pena lembrar Ainda tem um ban para aparecer para cada lado O que é realmente muito interessante A Titans 5 já picou 3 heróis A Hydra Gaming está indo para o terceiro agora A Titans 5 já picou Viper Shadow Shaman E Tidehunter E a Hydra pegou Razor e Skyrof Mage A gente está indo para o terceiro agora Por sinal, acho que vai rolar até o tempo reserva Bom, na Titans 5 a gente tem Viper Shadow Shaman Tidehunter O que eu achei muito interessante E tem umas anotações que eu posso fazer aí Para a galera se situar do que está rolando Tidehunter é o nosso lógico offlaner Eu acho que é muito difícil nesse meta Ele fazer alguma coisa que não seja offlane Porque ele está muito resistente Ele está muito potente Se ele realmente for jogador numa trilane Ele vai ser muito desperdiçado O que vai ser um problema gigantesco para a Titans 5 Então eu acho que o Tidehunter vai jogar assim no offlane Lógico que ele pode fazer um suporte A gente sabe que o jato d'água dele é muito bom Mas com certeza se o Devastar aparecer cedo Vai ser com certeza um up assim no teamfight Aquele gaza mais no teamfight Eu acho que vai de offlane sim Aí fica meu chute Shadow Shaman, excelente suporte Disable muito bom Tem um Shock de Hector que é muito raraz Empurra a lane, muito bacana E as suas cobras Eu nem preciso comentar das cobras do Shadow Shaman Cara, são muito fortes Elas empurram estruturas, batem heróis Levam wave de clips, assim com poucos hits Que é muito interessante de ver Gosto muito do Shadow Shaman Também lógico, dois Disables gigantescos Muito bacana esse herói Viper, na minha opinião Pode fazer duas posições nesse jogo Pelo menos na Titans 5 Pode jogar no mid Ou pode jogar de Hard Carrier As duas opções são muito válidas E bom Eu não sei muito bem aonde começar chutando Mas vou esperar os picks rolar um pouquinho mais Aqui na Titans 5 Para realmente decidir onde esse Viper vai jogar Porque as opções são muito grandes Então realmente é meio difícil De escolher alguma aí E sair chutando Bom, Shadow Shaman Reparition Com certeza vão ser os dois suportes O que é bem legal Vamos lá dar um pulinho para a Hydra Gaming Ver o que está rolando por lá Olha, eles tem Razor e Scarlet Mage E dois picados agora Que eu não falei antes Que é Earth Shaker E Clockwork Goblin Estou aqui pensando com meus botões O que pode ocorrer nessa Hydra Gaming Bom, eu chutaria que o Razor vá na linha do mid O que é muito provável Porque como a gente tem um Viper ali Pode forçar a Titans 5 E escolher outro mid E deixar o Viper como Hard Carrier O que seria uma opção sem válida Por que não? Só que realmente é meio estranho Porque o Razor se daria bem contra o Viper Eu acredito Porque se o Viper vem para cima dele Ele joga o elo em cima do Viper E não tem o que fazer Vai sugar todo o dano do Viper O que é realmente prejudicante Bom, não sei, vamos ver O Razor eu estou chutando que vai ser na linha do mid Earth Shaker e Scarlet Mage Vão fazer uma dupla de suportes Que na minha opinião São sensacionais Earth Shaker Sua fissura que vem lá de longe Vem do Fog quase sempre Cara, muito longo Estune em área Tem um bloqueio físico de movimentação O que eu acho muito interessante Aparecendo ali pelo Earth Shaker Skyrof Mage Aquele suporte que eu já falei antes Muito válido Muito forte Porque ele é muito completo Ele tem Slow Ele tem Silence Ele tem Burst Damage Ele tem Ultimate Praticamente mata sozinho um herói O que é muito bacana de ver Com certeza nele Bom, Skyrof Mage e Earth Shaker Então vamos fazer essa linha de suportes Razor fica no mid Clockwork vai ser o offlaner E falta ou hard carry ou mid Dependendo do que a Hydra tem em mente Porque o Razor também pode fazer Por que não essa função de hard carry Muito bem ele pode fazer Muito bem mesmo Bom, vamos ver os últimos bans Que estão aparecendo por aí Falta um do Titan Sive Um da Hydra Também também falta um pique de cada lado Então primeiro indo pelos bans Faltando 5 segundos Para acabar o tempo deles Faltando ainda mais 1 e 40 Tempo de reserva Vamos ver se eles vão usar muito Nem usaram muito não Estão chutando que o Viper Olha Por esse ban De Brewmaster Eu posso chutar realmente Que eles estão Tentando correr atrás Tentando Pegar o Como é que eu posso dizer Que eles não acreditam Que o Viper vá no mid Estão realmente apostando as fichas Que o Viper vá de hard carry O que para mim Tudo bem Faz sentido total Ainda mais com Shadow Shaman Incident Apparition É muito bom ver um Hard carry Ranged Jogando com Incident Apparition No time Lógico Muito útil Bom Eu Fiquei meio indagado agora Com o time Com o time da Titans 5 Eles perderam o ban Ué Fiquei indignado Eles estão com preto aqui Eles não baniram Pelo menos não apareceu pra mim Bom Amber Spirit foi picado E não gastou o tempo inteiro Então eu acredito que Bom Eu não sei realmente Nenhuma mensagem foi mandada Então realmente Só tenho que esperar Pra ver Em game O que que houve Se teve algum problema Se tá tudo ok A Hydra Gaming Por sinal Vai picar o seu último herói Vamos ver O que que vai aparecer Por ali Eu Eu acredito realmente Que apareça Bom Esse Amber com certeza Vai no mid Alguma coisa que é pra Segurar o Amber Ou então pode De hard carry Eu não sei optar Mas Vamos ver o que que eles tem Pra oferecer Realmente Eu acho que um hard carry Seria uma opção mais válida Realmente Mas Não sei Vai realmente da opção dos times Eu vi a Hydra jogar Apenas esse jogo Foi o primeiro jogo Que eu narrei Deles Da galera da Hydra Que é um time brasileiro E Eu E eu ainda não Não entendi as características Deles assim Eu ainda não peguei Aquela Aquela afinidade Que a gente costuma ter A gente que é narrador Um bom tempo De Entrosar com os times Eu não sei realmente O que que pode aparecer por ali O tempo tá rolando O chat ainda tá em branco E Puck Foi picado pro Team Hydra Olha que interessante Então Outro mid aparecendo O Puck Deixando o Razor Junto com o Scar of Mage E Earthshaker Muito Boa Essas lames Gostei de ver Muito bonito Bom Só volta os heróis Então Cada player Na verdade Picar o seu herói E podemos Partir Para As seleções de heróis Vamos lá Vamos lá Pijachu já pegou Viper Tite Hunter Pelo Sama O time inteiro Da Hydra já picou Olha que interessante Pendel pegou Ember Spirit Ancient Operation Sendo pego Pelo Nightwolf E o último Sendo pego Agora Bom Vamos lá Vou apresentando aqui Primeiro O time Que tá jogando aqui De Dire Dessa vez O time Da T5 Vencedora do primeiro jogo Ember Spirit Sendo jogado pelo Pendel Que por sinal É um Apenas um Substituto Lá no bot Sama De Tide Hunter Aqui em cima Temos também Nightwolf De Ancient Apparition Temos o Cronos De Shadow Shaman E o Pijachu Por que não De Viper Olha gostei de ver Bacana 3 lane Indo pra safe lane O mid Sendo feito pelo próprio Ember E o bot Aqui pelo Sama Sem problema nenhum Vou abrir aqui A tabelinha de finalizações E negações E vou partir Para a apresentação Do time da Hydra Começando com Comatório Por que não Jogando de Skyrof Mage Ship de Puck Também temos o Razor Aparecendo com o FCK O Earthshaker Com Um Um Daido Um Engraçado Também Falta mais um Falta aqui Falta o Clockwork Sendo jogado pelo Well Parecendo substituto Por sinal Indo pro offlane Sem problema nenhum Gostei de ver Essa distribuição de lane Parece pra mim Essa trilha da T5 Tá muito ofensiva Tá muito ofensiva O Clockwork Vai ter que se manter Cara No pianinho Porque Perigo vai vir E vai vir Fortemente Pra cima deles Fortemente mesmo Quero só ver O que vai aparecer Por ali Comentar um pouco Das sentinelas lançadas T5 já jogou uma É aqui em cima Do morro Do Dendê Como eu costumo dizer Uma sentinela Muito útil Visualiza a runa Que por sinal É regeneração Também vê Movimentação no top Movimentação Pra gank No top A movimentação Do mid Perdão E Muito útil Essa aqui no bot Também interessante Do T5 Tem todo esse campo De visão De gank E todo esse campo De movimentação Dos suportes Sem contar também Essa entradinha Visualizada por eles Chega de Garrancho Tô rabiscando o mapa inteiro E mostrando nada E olha Essa galera Bem ofensiva Também aqui no bot Tô gostando de ver Pena que o Earthcheaker Não estava ali perto Pra tentar combar Bom Ancient Apparition Tirando o well Da lane Tomando um hit Da torre Bem dolorido Por sinal Mas ó Viper vai ficando Sossegado na lane Tirou seu primeiro Last hit agora Segundo Negou Tá bacana Tá suave na lane Scarraff Mage Dando pressão Pra cima do Sama Uma coisa interessante Tidehunter Ele tem A sua cara Passa crack Como vocês podem ver Vou deixar até aberto Aqui as instruções Do próprio item Vocês veem que ele tem Redução de dano Mas esse redução De dano É apenas Físico Cara Então Rola um problema Opa Acho que vai rolar Uma briga Foi body blockado A galera partindo Pra cima do Sama Dando muito dano Olha que perigo Tem fissura pra lançar ainda Foi lançada A FCK Roubando todo o dano Do Sama Sama tá em perigo Tá tomando muito dano O chicoteado tá doendo Mas já foi lançada Será Trinta de vida Não vai cair O Kumatório Que tá em perigo Vai cair Force Blood Saindo para O Rango Sama Jogando de Tidehunter Que abriu um sorriso De orelha A orelha Depois dessa kill Não deu nenhum hit Sequer No Scarraff Mage Só deu uma colisão De âncora E cara Force Blood pra ele Olha o dinheiro dele Já chegando nos Sete centos de ouro Com certeza Você deve comprar Sua bota logo mais E se manter na lane Sossegadíssimo Ping no top Mostrando a regeneração Que ainda tá por lá Chip no mid novamente Fazendo um belo trabalho Só que com a vida Muito baixa 180 de vida É a vida dele E parece que Esse Ember Vai causar Um perigo pra cima Tomou um gole Da garrafa E ele mesmo Vai correndo Em direção A regeneração Que é muito bom O El Não levou nenhuma Clip até agora Tá no nível 2 O que é um nível Inferior ao nível Do Viper Que tá dividindo XP Então ele Tá sofrendo muito Rarasa A galera da T5 Tá conseguindo fazer O que quer Nessa lane Empurrando O Klock sempre pra trás Tirando ele de perto Das cripes Por sinal A primeira wave de equipe Que ele vai ver De perto Se tivesse miopia Não ia ver nenhuma Até agora E cara Interessante Olha o Pijachu Tomando muito Dano da torre Nada bacana O El Tá ali Farmando Suas primeiras Cups Finalmente Conseguiu Seu primeiro Last hit Mas foi só Um mesmo Que finalizou Torre não Ajudou muito E olha o Pendeu Aqui no mid Sofrendo perrengue Slow Estacou com fissura Mas olha Deu certo Conseguiu Deu silence E o burst damage Ali com a sua Orbe ilusória Cara Kill ali Em vantagem Pra Hydra Muito interessante Um a um Score Gostei de ver O El Fazendo um belo trabalho Aqui de novo Tentando pegar o maior XP possível Vai chegar no nível 4 Chegou Vai apertar quanto Tá quase no 4 Deu uma recuperadinha No XP Depois daquela wave Bem gostoso Pra ele Foi realmente muito útil FCK Tá por aqui Rotação também Do Earth Shaker Opa Sama parece que tem Visão daqui Tem Tem a visão total Aquela sentinela Que eu disse Roubou Nossa Roubou nada Zero Nada Nem um pouquinho Bom Tidehunter Então eu fico feliz Sabe que a magia Tá no cooldown Gastou um pouco de mana Tudo bem 20 de mana Mas gastou Então indo pra cima do Sama Olha o dano Fissura Vai rodar Não Não lançou Decidiu desistir Não continuar com essa briga Bom Score tá empatado Tá um a um Vamos dar uma olhadinha Aonde? Vamos dar uma olhadinha Lá no meio Pra ver o que tá acontecendo Ui Negou Negou na hora exata Mas o problema é Pendeu Já tá aqui Sentando a facada Chip não deixou ele pegar O que foi muito interessante O problema é que ele também não pegou Isso realmente vai ficar bem complicado A vida dele já não tá tão saudável Não tem tatamana A garrafa já tá vazia E vai ter que fazer o Bottle Crow Se quiser encher essa garrafa Com agilidade Well Ainda sofrendo muito perigo de Clock Aqui no top Realmente tá bem Com a vida dele Três finalizações Se bem que o Tidehunter Também não tá muito felizado não Só tem duas Que não é nada bom Né galera Bom D-Docs Vamos aumentando por aqui Jared Shaker Quer pegar alguém Ancentive Position Já tá de Smoke Chip formando no meio Bacana Tá tendo uma vantagem ali Sobre o Ember Uma vantagem Gigantesca É o que eu posso falar Ember tem seis finalizações Enquanto a Puck Ele já partiu Para as vinte e sete Colega Tá realmente bem forte Nightwolf apareceu Jogando as magias Ui Puck Fez o que tinha que fazer Mas Saiu na hora errada Podia ter ficado E batido muito mais Para cima De todo mundo Bom Falta de comunicação Com certeza Do time da Hydra Se isso tivesse conectado Era uma kill garantida Porque a Orbe ilusória Da Puck Que por sinal É a magia que tá mais Zupada dela Não conectou no Ember E o Ember Ficou com uma vida Bem bem curta Se tivesse pego Ia dar muito dano Falta de comunicação Ali não foi tão bacana não Bom Rotacionou de novo Aqui Skyrath Major Shaker Para não deixar Em paz Mesmo o Tidehunter Que por sinal Tá fazendo Stacks Stacks Esse game Não vai conseguir Por sinal E tá precisando De pelo menos Mais um nível De cara passa crack Para se manter vivo Olha lá Vamos ver O que tem por aparecer Puck Tentou rodar no top Para ver se a Runa Estava lá Não estava A Runa Estava no bot E quem se aproveitou Da situação Foi o Sama Se deu muito bem Acabou pegando regeneração Para ele Tudo de bom O El De novo Com problemas aqui Vamos dar uma olhadinha Nas finalizações Para acompanhar Quem está farmando Mais que quem Bom Em primeiro lugar Praticamente empatado Três posições Viper Farmando com 33 32 a Puck No mid Muito bem Por sinal farmada E lá no bot FCK Também Muito farmado Com 31 Finalizações Está realmente bem curtinho Embaixo disso A galera já está Bem pouco farmada O que está meio assustando Conforme a galera Da T5 Porque Ember Spirit Tem 11 Finalizações 11 comparado Com os 36 da Puck Cara Uma diferenciação Muito grande Opa Sama chegou por trás Partiu para cima Do FCK Por sinal Só assustou Não fez nada demais Scarra Fmi está logo ali Do lado Fazendo seu pull Logicamente muito útil FCK Não está dando sorte Nenhuma com o Célio Estático Por sinal Não está nem um pado Está no nível 1 ainda Não vai fazer muita coisa Para cima não Chip Está querendo pegar ali O Ember Os três ainda estão No top Tentando puxar Shadow Shaman Vai chegando No nível 4 Só agora Falta uma creep Enquanto o Clock Já tem nível 6 O Clock Pode rotacionar Qualquer momento Olha lá no mid Galera partiu Para cima do Ember Os tapas Estão sendo grandes Ele já tinha Seu resquício Flamejante E foi embora Sem problema nenhum O Sama está em perigo Aqui também Está sendo sugado Inteiramente Pelo FCK Quebrou o link Está nível 1 Só sugou 21 21? 3 segundos? Muito pouquinho Realmente não vai fazer Uma diferença muito grande não Bom A torre aqui Está sendo empurrada Pela galera da T5 E opa Conseguiu negar Linda jogada do Well Fazendo o que tinha que fazer Muito bem feito Pendel se movimentando Pegando a Rona É ímpeto Vai partindo Para cima da Puck Sem medo De ser feliz E dando muito dano Será que deu Olé? Ui Acabou indo mesmo Para o ponto final E o pendel Não vai ter como dar live Lá no bot Linda jogada Vejo que o Clock Rotacionou junto com o gancho Conseguiu conectar No Tidehunter E a galera Seguiu em cima Olha a vida do Razor Meu colega Só A Pindaíba da vida Nossa 20 de vida É muito Muito pouco Olha a torre aqui do meio Também sendo focada Fortemente Pela galera da T5 Pelo menos bateu Bastante Por aqui Movimentação Ocorrendo O Chip Já passeou Por aqui Fazendo um belo trabalho Pendel Pendel que ainda não pegou Nenhum nível De Punhos velozes O que realmente Ainda está cedo Para pegar Precisa de um pouco Mais de dano Opa Silence Foi para cima Olha o dano Ultimate do Chip Pegou nos três Perigo Será que ele vai continuar Tem Silence ainda Ah o Gema Conectou Eles estão batendo Pode boostar para frente Ai o dano está sendo alto Deu ali O Olé vai acabar congelado Puck usou sua orb Vai conseguir descongelar Até tempo Não acertou o Silence Está tomando muito dano Do Cronos E o Comatório Está revidando Está batendo bastante Olha o dano sendo alto Perigoso Cloque 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 Não acredito O que você fez Mas bom Essa gente foi derrubada Do mesmo jeito Mas perdeu uma linda Aqui no Shadow Charm A Pandel Movimentou por aqui Viu para cima do Chip Olha que perigo Olha que falta Para os velozes fazem Chip está correndo Mas a vida dele está curta Será que ele vai conseguir Não Não vai Ember Spirit Consegue uma Que é muito interessante Para cima dele Por sinal Gostei de ver A Pandel está se movimentando Por aqui Razor finalizou O Viper Olha depois eu vejo O que aconteceu ali Enquanto eu vejo Essa briga Essa corrida Atrás do Cloque E do Pendel E do Pendel Que parece que vai acabar Agora Vamos ver Onde o Viper Foi morto Aqui Nessa posição Linda jogada Para ter finalizado Deve ter sido Muito bem jogado Lógico Já tem ultimate Mecanismo Aparentemente O mecanismo Não foi nem usado Mas mesmo assim Ele tem E podia ter usado O que é realmente Muito bom Isso está fazendo Um belo papel ali Farmando Para caramba Estou gostando de ver Sama Já tentando empurrar Aqui pelo bot Ainda tem Apenas um nível De cara faça crack O que realmente Não ajuda muito Com os ancientes Por isso que eu acho Que ele ainda Deixou ela estacada E não partiu para cima A FCK está meio Sem mana Para usar o mecanismo Que não é muito bom Bom Na verdade O Razor É um herói Que tem muito problema De mana A gente sabe Que ele Ele é um herói De agilidade Ele não tem muita Mana para castar Magia E apesar das magias Dele usarem Bastante mana Então é muito provável Que ele vá para Certo de agilidade Já que tem muita Utilidade no herói dele Como por exemplo Olho de tempestade E opa Parece que o Sama Foi pego A galera Foi para cima Não vai ter nem Como usar o devastado Levantou os braços Mas só levantou Porque não teve Mais o que fazer Finalizado violentamente Pelo time da Hydra Fazendo um belo trabalho Gostei de ver Uma coisa que eu queria Citar também Para quem está chegando agora E quem está um pouco perdido O que está rolando Galera Esse é o campeonato Da UGC Campeonato organizado Pelos americanos O campeonato que está rolando Aqui na América do Sul Muito bacana E eu estou fazendo E eu estou fazendo Essa narração Em português Perdão Espero que vocês Estejam gostando Tem uma gente Que está assistindo Que eu sei que me conhece A gente fez ali Propagandinha No nosso canal Então Agradeço muito Vocês terem vindo Participar Espero que vocês gostem Nesse torneio É bem provável Que ele fique sempre Passando por aqui O que é realmente Muito bacana Chip Fazendo um belo trabalho Ali na linha do top Opa Por sinal Pego pelo Viper É problemático Dano do Viper é grande Já usou o top out Tentou revidar ali O Viper é um herói Muito perigoso Ele é um herói Que dá muito dano E muito slow Que é realmente Muito preocupante Por os velozes Nível 1 para o Ember Por sinal Partiu para cima Do Orchica Deu um belo tabefe Em cima do Orchica Apesar que o Orchica Também revidou Mas olha O do Ember Ainda foi bem forte Perigoso Perigoso Estou brincando aqui No Viper Opa Chip Foi para cima Ainda tem ultimate Para usar Preferiu guardar Sabe que ele ainda tem Um score de TP Que foi usado Sem chance Abatido pela galera Da Hydra Muito bem abatida Por sinal Razor ficou com a kill Razor que está por sinal 4 barra 0 Meu colega Grande Clock Foi para cima Pegou o pendel Está dando bastante dano Mas será? O F-Mage não tem mana Não tem como é conectar Rotação do Puck Mas ele também está Sem mana nenhuma Aí fica difícil De conseguir partir para cima Desse Ember Spirit Com essa movimentação Tão rápida Cronos Lá no bot De Shadow Shaman Tentando puxar as Crips Para que elas não encostem Na torre Deixar a torre tomar O dano necessário Não puxar as Crips Para tirar debaixo delas E vai fazendo muito bem Seu trabalho Opa Rotação por aqui Vamos ver o que vai acontecer Razor movimentando bem Rápido por sinal 386 Movimentação base Muito rápida Interessante de ver Não é a toa Não é a toa Que fazem Sanji E acha para ele Ficar mais veloz ainda O que é muito útil Com certeza Heróis rápidos Como Death Prophet Por exemplo São muito úteis Nesse meta Nesses Team Fights Razor ganhou uma poçãozinha Ali Do Dino De Dox E parece que eles vão Tentar empurrar essa torre Será? É um foco interessante O objetivo É esse do jogo E parece que eles vão Direto para isso Está sendo empurrada Aqui as Crips Sem problema nenhum Movimentação ocorrendo Pelo time da T5 Vamos ver o que vai aparecer Ember já está ali do lado Cronos tentando segurar Com o choque de Aether Nightwolf já está aqui Do lado também Parece que o Alvo Vai ser realmente a torre Todo mundo ir para cima Opa Cronos Foi pego O FCK devorou ele Olha o Nightwolf Na beira da morte Ficou vivo Olha o perigo O FCK está sozinho Sama já chegou por aqui Batida com o Ant Finalizaram Todo mundo brigando Está muito bacana de ver Três abatidos da T5 E agora o terceiro abatido da Hydra Três a três dessa briga Olha, olha lá Mas nenhum dos cores da T5 Foi derrubado Hum Uma torre caiu E foi lá no mid O ship Estava lá sozinho Fazendo seu trabalho De Puck Puck Fazendo Split Push O herói bem Para fazer Split Push Mas bom, está conseguindo Conseguiu abater a torre do meio Isso garantiu uma vantagem para a Hydra Que chamou toda a atenção para o bot Usaram ali várias magias Inclusive até o Devastar foi usado A briga comeu solta E o Puck Fez a diferença no mid Levou com certeza Uma lane muito importante Dinheiros e dinheiros Né galera Ship Movimentando por aqui Fazendo um trabalho bacana Conseguindo ali empurrar A criaturinha para trás Shadow Shaman Finalmente pegou seu nível 6 O que é muito importante Ele com certeza vai querer focar Na estrutura O que realmente é muito bom para eles Já tem ele e mais 3 por aqui Ao evitar curta de clipe Mas mesmo assim eles decidem ir para cima Vão finalizando as clipes E a torre também Opa Earth Shaker Linda fissura Segurou O dano está indo para cima do Pendel Que vai tentando tirar o água Do jeito que pode Conseguiram derrubar a torre Shadow Shaman Lindo trabalho A vida da galera está baixa Se o clock chegar Vai ser perigoso Porque o clock está lá no bot Está muito longe do time Não está nem presente Nesse teamfight Ship também jogando muito sozinho O que está sendo realmente Um problema para a galera da Hydra Tudo bem que ele fez jogadas Muito boas solo Mas o herói dele Não é bom para isso Né galera O herói dele É realmente muito útil Para participar de teamfight Tem burst damage Tem silence Tem muito dano em área Tem até só ultimate Lógico Por que não Esperar os sonhos Pega todo mundo E dificulta a movimentação Olha a jogada do ship Assustadora Viu Tentando a Dar um Um susto na galera Por sinal Foi efetivo Jogou até Ali já Um resquício flamejante Para trás E parece que essa torre Vai sofrer mais ataques Começando pelas Creeps E os heróis Que vão chegando por trás Como por exemplo O próprio ship Opa Ultimate do AA Vai passar Vai pegar no ship Olha Passou muito perto Mas acabou conectando sim nele Olha a vida dele Tomando ali um daninho Interessantíssimo Lá no top FCK Tá de olho no Sama Sama que já tem devastar Mas se gastar o devastar Só no Reza Vai ser problemático Opa Foi pra cima Tá sugando o dano E chicoteando De choques Pra cima dele Roubou 28 Dano bem baixo Por sinal Tá no nível 1 ainda E já tá no nível 11 Estranho isso hein Teve ali prioridade Pela terceira habilidade Porque não é um costume Que a gente Vê Por sinal Em jogos competitivos Principalmente de fora Puck Fazendo um belo trabalho Por aqui Vai empurrando Na verdade A movimentação Muito medrosa Da T5 Tá muito atrás Eles sabem Que a galera tá aqui Sabe que o teamfight Da Hydra é muito forte Mas eles estão Muito recuados E não estão aproveitando Não tem ninguém farmando Enquanto isso Sabe Tem um Tidehunter farmando Era o único que devia estar aqui Enquanto o Ember Podia rotacionar Uma linda jogada Do ship Ele assustando E dando um belo Burst Damage Opa Ult Uncente Apparition Vai conectar nos 3 Em 2 apenas Não pegou no clock Opa Ember Spirit Veio pra cima Olha a jogada Nossa Muito dano pra cima deles Tá dando realmente Muita pressão Olha Um já morreu O segundo vai cair agora Devastabilidade Conectando no clock O dano tá sendo alto Não vai ter como sair Se deu mal 2 da Hydra batido Tá vendo como o teamfight É eficiente da T5 Fazendo aí Lindos trabalhos E com certeza Indo forçar A torre de baixo Que por sinal Já não tá tão saudável Assim né Já tá com uns 40% de vida 30% Por aí hein E vão pra cima Olha quem tá aqui FCK Pego pelo jato de água Ember tá aqui do lado Batiu pra cima Segurou Cancelou O TP dele Vai ter que ficar E vai ser abatido Não só ele Usou 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 Atabax Prendeu Pulou Segurou Linda jogada Clock não conseguiu fazer o que queria Vai deixando o combatório No problema Um lugar perigoso O El conectou com o seu gancho Pia Chu Pia Chu Na verdade Problemas Perigosos De Dox Junto com o Clock Dando muito dano Mas o dano do Viper é alto Mesmo assim Conseguiu finalizar o Scarif Mage Mal posicionado Vai levando o Clock também Será? Será? Tá partindo direto pro De Dox Jogou fissura Não teve como Acabou abatido E por sinal Liberou 817 de ouro Cara Foi muito dinheiro Mas valeu a pena pro Viper Levou dois heróis E foi abatido Tudo bem Ser abatido não é muito bom Mas levou dois heróis O que realmente foi muito bom pra ele O posicionamento dele já não estava bom Antes de começar a briga 20 minutos de jogos rodados Exatamente 13 a 12 O score bem parecido Bem juntinho ali Tá legal de ver Tá interessante mesmo Tá bem empatado na verdade Vamos dar uma olhadinha nos gráficos Pra acompanhar o que tá acontecendo Diferença de XP Cara Era de quase 5 mil Em a favor da Hydra Depois desse Teamfighter A Team5 Conseguiu recuperar Quase tudo Quase tudo meu amigo Chegando a 1500 A diferença Nossa Tá ficando Vantajosa Opa Peraí Eu vi uma briga rolando Clock pegou o Shadow Shaman E não teve o que fazer Lindo gancho Por sinal E conseguiu uma bela kill Voltando pros gráficos Olha o dinheiro Cara O dinheiro era 2500 Tudo bem É uma diferença bem pequena De dinheiro Mas caiu Pra 1500 1700 Pra falar a verdade E a favor do outro time Então uma diferenciação De 3000 de ouro Já é um pouco Considerável Time da Hydra Jogando bem juntos Agora Vamos ver o que eles Tem Pra oferecer agora Pings ocorrendo Vamos ver como é que é Essa movimentação Clockwork Que também não tem gancho Mas a puck Tá cheia de magia E o perigo pode rolar agora Usaram a fumaça da enganação E tão correndo Opa Didox chegou Pegaram o pendal Sem saída Pichu também tá sendo focado Ultimate Uma batida atrás do outro Pichu vai tomar o mesmo rumo Três abatidos No time da T5 Bobeou Dançou Hydra Foi pra cima E conseguiu Caro colega Que briga foi essa Gostei de ver E eles vão continuar Ainda pra cima FCK Que por sinal Tá indo pra B Caber de primeiro item Olha esse dano Pra cima do Kronos Muito grande Esse gancho também Foi meio feio Eu vi Eu vi Eu não vi Eu vi Mas vocês entendem né Torre de número 2 Vai ser abatida Pela time da Ida Time brasileiro Fazendo muito bem Vão partindo Pro top Ou pro bot Será O Tidehunter fez Seu papel ali no bot Empurrou o máximo Que pôde Mas chegou no nível Que ele não consegue Fazer mais Não tem como Fazer uma pressão Sozinho né Ele não tem Aquele poder de rato Aquele poder De tentar levar Estruturas Que muitos heróis Têm Por sinal Nesse jogo O Shadow Chama é o herói Mais pusher do jogo Na verdade é o único pusher O resto é muito teamfight Mesmo Tô gostando de ver Lindas jogadas Vão partindo Pra torre de número 1 No bot O time da Ida Que tá um pouco Atrasado Em questão Dessa torre né Já levou T2 no mid Vai cair agora Será Pijachu Pegou FCK Sama tem devastar Tá tentando ver o posicionamento Da galera Jogou Pegou todo mundo Linda jogada Escarrou pra cima do chip Olha que perigo Olha como o Razor corre 400 de movimentação Opa D2X não vai ser perdoado Foi pego pela galera E vai ser o primeiro abatido Nesse teamfight Chip tá em perigo também Shadow Charm se movimentando Opa Magia do AA Vai tentar pegar o FCK Não Pegou o Skyrof Mage Que sniper Com essa magia Viu Pendal Sofrendo ali Junto com o Kronos Com esse Harass Um pause Pedido do Razor Por conta do Disconnect Do Skyrof Mage Acho que não seja Um problema muito grande não Vamos esperar pra ver O quanto tempo Ele demora Pra retornar Acho que não vai ser Muita coisa não Vai ser coisa realmente Bem rápida Como é que é o nome do player? Deixa eu me afirmar Como atorna Como atorna Por sinal Que é o capitão Ele acabou de conectar No Dota 2 de novo Eu tenho os dois capitões Adicionados Por conta de Criação de lobby Tirar dúvidas E etc E eles já vão retornar Então Eu tenho um avisozinho Aqui que abre Na minha Steam Que vocês não veem Na verdade Mas ele abre No meu canto Direito em cima Avisando quem conectou Quem não conectou Então Ele acabou de aparecer Conectou aqui Mas vocês não iam ver Então está tudo ok Enquanto isso Enquanto isso Vamos tirar aqui Da finalizações Eu vou pôr no patrimônio líquido Para vocês darem uma acompanhada Um pouco mais Do que está rolando Tio Herodes Tio Herodes Presente no chat Vou dar uma olhadinha Lá no chat Muito obrigado Tio Herodes Pela presença Espero que você Esteja gostando Da narração de hoje Por sinal Avaliando muito bem Minha narração Muito obrigado Gente Muito obrigado Pela participação Para quem chegou agora Você Tio Herodes Chegou agora Que tem cara Que você chegou agora Este aqui Na verdade É o jogo De número 2 Participando aí Deste campeonato Estou pedindo Eu não entendi Como que eu posso Reconectar Usando o IP Não sei te dizer Ixi A Dawnshaman Parece que caiu também Ih Parece que temos Algum problema De conexão Parece que um dos Prezes não consegue Reconectar Bom Vou deixar Deixar rolando aí Vamos ver se eles Arrumam um problema Enquanto isso Vou falando sobre O que está acontecendo No jogo Começando pelos itens Do Skyrof Mage Desconectado Por sinal Apenas tem uma Bota Arcana E mais Nada Aos 23 minutos e meio De jogo Temos também o Chip Que por sinal Tem os itens Um pouco mais interessantes Já está com bastante Dinheiro por sinal Tem o Coturnos do Poder A Daga de Translocação A Orbe Suprema Garrafa Varinha Mágica E também tem O Pregamento de Teletransporte Uma coisa que eu não falei Sobre o Skyrof Mage É que ele também tem Graveto Mágico Ward E Teletransporte Mas ainda está na base Ele ainda não pegou O FCK Por sinal Tem Coturnos do Poder BKB Mecanismo Basilos E por enquanto Só Tudo bem Ele está com bastante Item até Podia ter um pouco mais Deixa eu dar uma olhadinha No dinheiro Ainda tem 1600 No bolso É realmente Está com bastante dinheiro Clockwork Chegando com O jogado pelo Well Tem Bota Arcana Garrafa Braçadeira Graveto Mágico E também uma cota de lâminas Bem interessante Parece que ele não vai Reconectar mesmo Será? Olha que problema gigantesco Que está ocorrendo Nesse jogo Bom, então A gente vai ter que retornar Para o jogo com a menos Olha que prejuízo Meu colega Que prejuízo Um dos participantes Da Hydra Não consegue Reconectar Hum Isso não é nada bom Isso não é nada bom A T5 Que por sinal Levou o primeiro jogo Eles precisavam Dessa partida Eles estão com vantagem De kills E olha Isso não é legal Chip Sendo focado pelo Sama Que não tem devastar Mas está indo para cima Com tudo Cronos Olha Linda jogada Cota de lâminas Cronos Mas o primeiro a cair Ou será o El Cronos está com mais vida Mas está tomando muito dano Foi abatido Um para cada lado Briga está ok Sama É batida Com ante Vida para cima De todo mundo Peja Vai sair vivo Vai sair vivo Vai finalizando Sama Também vai ser abatido Olha Essa T5 Jogando Por sinal Também Shadow Shaman Caiu na partida Abatida Torre pelo Reis O jogo Parece que vai continuar Vamos lá Está rolando aquela dificuldade Valve Volvo Fix it Please Fix it Lá em cima A gente também Vem o Chip Passeando por lá Ele vai querer Empurrar essa torre Não tenho muita dúvida Não né Olha o root do AA Mas foi Foi no nada Gente Não entendi Se o root do AA Bom Puck Movimentou Rotacionou Vem para cima Lindo dano A vida do Pendel É baixa Ele não tem Muita vida Mas o dano dele Está sendo realmente Muito alto Ele está Tentando fechar ali Uma folha da batalha Só que Ele não formou nada No começo do jogo Que não está sendo Muito legal Não Viu Pendel Fazendo um belo trabalho Clock Summonou bateria Mas Não foi com gancho Bom Vamos ver o que vai acontecer A Puck Está por ali E já tem Já tem Foi esse device Eles querem pegar Esse pendel De qualquer jeito Opa Parece que o alvo Mudou Nightwolf Foi estartado Partindo para cima O dano está sendo Grande Escarrada Para cima dele Mas mesmo assim Ele ainda tem A magia Sama Chegou dando Devastar Clock Acabou abatido O Puck Sendo focado Não vai ter Como sair vivo T5 Fazendo um excelente fight E conseguindo muita coisa FCK Partiu para cima Do Pijachu Dando bastante dano Usou o BKB Mas não tira o escarro Do mesmo jeito Cronos Tomou dano Ainda tem A sua magia para usar Mas se prender Vai estar morto E nem teve como prender Também BKB ativada Se deu mal Abateu Conseguiu levar Pelo menos O Shadow Shaman Tentando descontar Pelo menos O que a Hydra levou Que não foi nada bom E bom Sama Está sozinho aqui No top O Die Docs Está chegando por ali Está tentando Na verdade Fazer um item Eu nem sei Que item Que ele quer fazer Com isso não Cajado de feitiçaria Com pedra do vazio E máscara do sábio Realmente Rolou uma dúvida Do que ele quer fazer Se é cajado de força Se ele quer partir direto Para uma vase Realmente não sei Eu sei que ele realmente Está precisando A baga ele já tem Então eu acho que Ele só realmente Está precisando Ajudar o time mesmo Itens vão ser muito bons Se qualquer um Desses que eu falei For pego Razor voltando Para a fonte Já tem Seto de H-Nins O que é muito útil Para o Razor A gente sabe que Seto de H-Nins Além De deixar Deixar as estruturas Tomarem dano Do seu ultimate Cara Bate muito mais rápido O intervalo Entre os hits São muito menores O ult do AA Conectou em dois Tanto no clock Quanto no chip Muitas vezes galera Vocês podem estar Assistindo por mim E ver que O ultimate do AA Passa do alvo Mas de repente Ele volta Isso é normal Porque o meu ping Realmente é muito alto Ao fazer stream Então Muitas vezes ele solta Um pouco antes E eu não pego Essa Diferença Um gancho Do clock Não conectou Mas ainda Está partindo Para cima do Sama Ele não pode Deixar a adaga Rodar Dois Um Rodou Ele pode pular Não por muito tempo Ele ainda jogou Do punk Que tem seu ultimate Usou Pegaram E não teve como Fissura do Shaker Também chegou ali Para ajudar Mas na verdade Deu uma atrapalhada Bacana Bom Toad de número 1 No top elevado Eles estão com Um herói menos Cara E estão fazendo Esse estrago Para cima Da T5 Estou gostando De ver Estou achando Muito bacana Lendo top Sendo empurrada FCK por aqui Eles deixaram Ele na base Olha lá Venderam os itens Dele Estou aproveitando De todo dinheiro A torre do top Sendo focada Rochon foi levada A favor da T5 Mas a T2 Parece que não Vai levar Essa mesma sorte Parece que ela vai ser Devorada A FCK Com seu ultimate Logicamente Feroz Conseguiu fazer O que tinha que fazer Ilusão Do Ember Só para tentar Segurar Mesmo mais A galera Da Hydra Que por sinal Está empurrando Com muita força Perigoso Perigosíssimo Ember Spirit Passeando Já está com Fura da Batalha Movimentação Do D-Docs Também Parece que vai Todo mundo Recuar Voltar Para o seu Habitar Para o seu Farm O que é muito bom Porque forçaram Movimentação da T5 Inteira Para o top E ainda vão Continuar na vantagem De levar a torre Voltar para farmar Enquanto a T5 Tem que movimentar 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 E mesmo assim Acabou perdendo Uma estrutura De extremo valor Clockwork Por ali Tentando procurar Alguma coisa Earthshaker Míssel foi lançado Aqui na lane Pijachu Está com Égido Imortal E também tem Olha que interessante Cachimbo Da introspecção E está tentando Fechar um set De agonins Por sinal Falta muito pouco Excelente Sentinela da T5 Revelando Todo o posicionamento Da galera Que está muito Recuada Com certeza Eles vão saber Quem está passeando Pela lane Mesmo antes Da briga ocorrer E parece que a Puck Está usada Está indo para cima E tem um Ember Ali que pode segurar Ela a qualquer momento Perigoso Perigoso Puck vai empurrando Com certeza A lane Sem problema algum Ember Passeou Passou a faca Pegou Pegou sim No bug Perigoso O time está logo atrás Opa Chegou o Shadow Charm Batida Ecoante Pegou Quatro heróis Pissura em três Pode bater No Nightwolf Escarrada Clockwork Linda jogada Partiu para cima Conseguiu pegar Todo mundo em ação E a briga está rolando Triple kill Quarto caído agora O quarto foi batido Foi o Viper Mas ele tem certo de A Aegis Isso é o problema Olha o Didox Fazendo a linda jogada Pissura Segura do lado errado Mas deu tudo certo Quatro abatidos Pela T5 A Hydra se mantendo Viva Com um a menos No jogo Meus amigos Que gameplay Da galera da Hydra Fazendo um excelente trabalho Muito bacana de ver Puck aqui também Cheia das magias Para dar só os ultimate E já já roda Todos os seus cooldowns Torre do mid Vai ser focada E eles estão partindo Direto para ela FCK está de agoniza Mas acabou o ultimate O ultimate dele É muito bom Contra a estrutura Sério mesmo Muito forte Clock Ult do AA Conectar nos três O Puck fugiu Acho que não Continuam batendo Muito na estrutura Opa Sama está em perigo Linda jogada Kroos veio para cima Sama com o Devastar Muito bem jogado O Chip E o Didox Estão com problema Olha que perigo Também quem está Com problema É o Razor Que vai ser abatido Rapidamente O Earthshaker Está se movimentando Cronos Tentou pular A Didox Vai ter a daga De translocação Usou Se mandou Mas se prendeu Nas árvores Da Didox Isso não Foi bom para você Se deu mal Foi abatido E a galera Da Hydra Apenas finalizou A torre do meio As estruturas Ainda se mantém em pé Então ainda está Bem páreo Derrubando a torre Do meio Na verdade É uma ligeira vantagem Sim Para o time Da Hydra Que As creeps agora Tem mais força Para entrar Na verdade Elas tem a mesma potência Mas não tem uma torre Para segurar Linda jogada do Chip Não sai nesse recordista De velocidade Para cima do Sama Que por sinal Está tomando muito dano Tomo Rex O dano está sendo grande Será? Será? Colisão de âncora Linda esquiva do Punk Que está sozinho Cara Sozinho ele não faz muita coisa O time do TS5 Está se movimentando por aqui Olha que perigo Olha que perigo Quem chegou foi o Clock Ele está de olho Nesse peixe gigantesco Mas parece que o Ember Foi pego antes Linda jogada para cima O El Olha o Sama também Não tem Seu devastar Chip tomando muito dano Fechou os chivas Pode usar Não sei nem se ele viu Se fechou ou não Bati Decoante Para cima de todo mundo T5 está com problema Será que o Punk Vai voltar para a briga? Ela só está de longe Mandou seu seto de EU Linda jogada Da Hydrox se movimentando Razor está por ali Está indo para cima Punk Tem chivas Punk Usa chivas Foi usada já Da Hydrox Linda Uma linda jogada Conseguiu finalizar Muito bem FCK por aqui Também tentando puxar 4 abatidas na T5 Mesmo com a Hydra Com a menos Eu estou achando ele Jogando muito bem O time brasileiro Representando muito bem Esse jogo Estou gostando de ver Punk está com uma vida Um pouco curta Regeneração bem baixa Mas está junto com o Rezo O Rezo tem mecanismo Vai ajudando ele Do jeito que pode Para se regenerar E eles estão direto Indo para a torre do top Não querem nem tentar O meio de novo É direto para o top Só que a T5 vai nascer agora Isso não vai ser muito bom Para eles não Vamos ver o que eles Pretendem fazer Já tem ultimate 5 segundos para o ultimate É o tempo de todo mundo Terminar de renascer Bom O punch vai ocorrer FCK Pego pelo Cronos Cronos partiu para cima Olha o dano Chip está em perigo Sama Devastar Mas já caiu Shadow Shaman Junto com a Punk Linda jogada Daedox chegou por aqui Vai ter fissura Clock também Com seu gancho Cota de lâminas usado O dano está sendo grande Vai perfurar batido O L também vai acabar caindo FCK vai ter que correr Com toda a sua força O problema é O Ember está vindo E o Ember é velocista Linda jogada Daedox tentando salvar seu colega Que volta para bater muito Acabou sendo finalizado O FCK Que se mande Porque os bichos Estão vindo com força Linda jogada Não conseguiu prender Prendeu só as Crips Aqui em cima A gente sabe que são poucos alvos Que são pegos E cara Não está indo muito bem não Olha o mid Cara As Crips fazendo a festa No mid Enquanto a briga ocorria Gastou até o ultimate Ancient Apparition Para conseguir segurar Essa briga toda Que estava rolando ali De Crips Razer Pela build Com certeza É uma orb Restauradora Até comprou o Recipe Está faltando só Perseverança Que está ali No Currer Será que já está inteira Já está inteira Já fechou o item Está com ele Está tudo certo Muito bacana Já está com TP BKB Certo de H-Nins Mecanismo Orb Restauradora Estou gostando Estou gostando de ver Desse Razer Fazendo um excelente trabalho Sama Aqui no top Vai empurrando Ele está sem devastar O que não é bom para ele Gastou a Dive de Translocação O Spot O Spot segue o Razer Tente se encaixar O ult do AA Não vai conectar Passou perto Mas não pegou Vai ter muito farm Esse Sama Viu Esse FCK Perdão Movimentação Earth Shaker Está bufado E Tide Shadow Blade Vai bater no Sama Bateu Fissurou Partiu para cima FCK Correu para o lado Errado Cara Não FCK Lindo Certo de EU Para cima dele Cancelando Seu TP Sama vai ser focado Abatido Pela FCK E bom Vantagem Pelo menos agora Na verdade Está tudo igual Uma menos Para cada lado Lá no meio Chip Fazendo O seu trabalho De puxar Jogando muito bem Estou gostando De ver o time Da Hidler Jogando 36 a 24 Ao score Aos 36 minutos De jogo Está bem interessante Mesmo Olha o Shadow O Xamani em perigo E encontrou o Puck Deu seu ataque E translocação Pode usar Só a Orbe Lusória Para tentar caçar Mas nem tentou Olha o Ember Chegando Linda esquiva Esquivou de duas habilidades Que bela jogada Partiu para cima Pegou todo mundo Cansou seu laço Muito bem jogado Pijachu Tomando muito dano Nightwolf É batido junto O Ember Está em perigo Não Clock Não Prendeu todo mundo Quebra gente O Nego Não quer nem quebrar As engrenagens Estão batendo direto Nas cobras mesmo Tem mecanismo Para usar ainda O Razor Opa Preso pelo Crono Nossa Olha esse Burst Damage Do Razor Triple kill Para eles E a galera Continuando para cima Pelo menos O Chip Está indo para cima Do Ember Na qualquer Oportunidade Ele vai tentar Segurar Matar essa kill Lá no mid Vejo o FCK Ember chegando Agora nele Dando bastante dano Mas não necessário Para matar o FCK Linda jogada Sama Com a fissura Muito bem colocada Acaba finalizando O Ember A torre está sendo Abatida Vai acabar caindo Razor conseguindo Mais dinheiro Sama se movimentando Tem Devastar Pensou em castar Só perdeu dano Para o Razor A briga ainda está rolando Devastar pode sair A qualquer momento Razor não tem mais ultimate Por sinal vai rodar agora Um segundo Rodou Pode usar seu ultimate Para participar de uma briga Cronos Pagou para reviver Está por ali Conseguiram finalizar A torre do meio Parece que eles vão acabar Recuando Pelo menos o FCK recuou O Earth Shaker está bem recuado O chip está formando A jungle inimiga E o time da Hydra Vai puxando E puxando a vantagem Vamos dar uma olhadinha Nos gráficos Olha isso Meu caro colega 22 mil Praticamente Em favor da Hydra De XP Que é bem interessante E também em dinheiro Olha isso aí Mais de 15 mil Chegando a 16 17 mil de ouro Em favor Da galera da Hydra Que está jogando com a menos Olha o Sama ali Com perigo Tomando muito dano Linda jogada O problema é que o bonde está vindo Esquivou Descarrada Muito bem esquivada E partiu para o outro lado Está correndo de todo mundo Está com medo ali Está com medo O pessoal está chegando Didox Segurou Nightwolf Primeiro abatido Olha lindo O gancho para cima do Sama Mas o Sama vai acabar saindo vivo Por não por muito tempo Chip chegou por ali Escudo de Shiva Foi usado Didox batendo no Sama Devastar Foi usado Chip está com a vida baixa Mas ainda tem o Tapalte E foi isso que ele usou Pijachu batendo no Quinta de Cota de Lâminas Não é muito eficaz não Ele está preso Ele não consegue sair Atrás dessa fissura Didox fazendo o que pode Para tentar tirar o Pijachu De lugar Perigoso A vida está muito baixa As torres estão sendo devoradas Olha o bot O rato do Razor Fazendo seu papel Muito bem feito Por sinal Empurrou a torre As barracas E cara Vai bater no Cronos O quanto puder Só o ultimate dele Vai ser o suficiente Usou sua BKB Está batendo no Pandel de longe Tem que sair das cobras FCK Bate nas cobras É isso que ele está fazendo Abriu sua passagem Está vindo direto O Sama partiu para cima dele Clock está chegando por aqui Olha que perigo Tem ainda engrenagem O ult do A Não vai conectar ninguém Mas o Scarro pegou O suficiente Para debater ali O Razor A vida dele está sendo acabada Sama Pego Pendel também Opa Que perigo Deu tapalte Foi pego Será que vai conseguir fugir Não, não vai Se deu mal Acabou caindo Mais vantagens Torre do bot E estrutura de melee Foram abatidas Isso é muito bom Para o time da Hydra Muito bom mesmo Já tem a lane do mid Devorada A lane do bot Devorada Estou gostando de ver Se a galera da T5 Não souber abrir o espaço E tentar invadir Para cima da Hydra Eles vão acabar se dando mal Olha o dano Do Shaker Eu não vou nem fazer Minha matemática Eu tenho medo de errar Para o porte Linda jogada Batida ecoante Fissura Pisou no chão Mateu Finalizou o Ember Muito bem jogado Esquivou o descarrada Em range melee Mandou Demais Esse Earth Shaker Gostei de ver Didox Jogando muito bem Gostei mesmo Sama Formando na jungle Está com Uma armadura de placas É bem provável Que seja um escudo De shivas Que apareça por ele Realmente bem provável Deu a arte da T5 Muito eficaz Conseguiram fazer Ali o que queriam O El Está no meio Também O El O personal Está quase sem itens Coitado Mas mesmo assim Está fazendo uma excelente partida Deu a 23 assistências Além das 4 Vítimas Que ele fez E morreu Apenas só 7 vezes Earth Shaker Que eu estou gostando De ver Começou como suporte Transitou para hard carry E está com certeza Um dos maiores cores Da galera Da Hydra Que está fazendo Uma bela jogada Com andar de sombras E também Seu encantar totem Está ficando ali Olha com 600 700 Alguma coisa de dano Um tapa no Nightwolf A vida dele foi Para o Beleléo Quase caiu Quase mesmo Foi muito perto Muitos pingos ali Jogaram por sinal Uma sentinela reveladora E eu acho que ele já Entendeu o que está Rolando por lá Razor Passeou pelo Rocham Viu Será que ele vai bater No Rocham Está indo direto Para o Rocham Mas sozinho assim Acho que ele não finaliza não Sama se movimentando Tentando segurar o Chip Chip devolvendo o gelo Que foi jogado nele Sama está tomando muito dano Silence Olha o Razor Veio com tudo Sugando e chicoteando Diz Tentou desviar Mas não conseguiu Mas o Punk conseguiu Isso foi eficiente Ele por sinal Que não está se dando muito bem Conseguiu segurar no ult E estalou nos dois O ultimate foi lançado Partiu para cima E olha o dano dando Daí o que chegou Com batida cuante Linda jogada Segurou Pijachoo de um lado Abatido Está continuando a briga Vai BKB para não ser congelado Nightwolf Mais um abatido Só o Ember ficou vivo As barracas do bot Foram terminadas De finalizado E podem partir Para mais uma Será que eles vão direto Para as torres do meio Ou será que eles vão direto Para o top Foram direto para o meio Olha o dano Olha o dano do Razor Na torre Olha que dano Babaca Que ele está dando E é muito forte Torre também T4 aqui sendo finalizada E olha Está em perigo A galera Só o Viper Tem como pagar Para reviver E eu acho que a T5 Não vai ter Para reviver não Por sinal Pediu GG Pediu GG Está finalizado 1x1 Score então Dessa melhor de 2 T5 1 E nossos colegas Também Hydra 1 Então galera Ficamos aqui Com o jogo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse jogo da OGC Domingo tem de novo E nos outros dias e semanas Tem no Boradota Gente muito obrigado Pela participação de todo mundo Um grande beijo Um abraço Para todo mundo E é isso aí Fui Tchau